Música Vai começar a Copa São Paulo, autoriza o árbitro! Bola rolando com essa Copa São Paulo 2023! Grupo 10 em Penápolis, vamos juntos nessa! Copa São Paulo, você acompanhando ao vivo, estamos ao vivo, hein? Passamos dos 3 minutos, sobrou de pé esquerdo a batida! GOOOOOOOL! Do Capivariano! Guilherme! Começa num ritmo muito intenso o Capivariano, na segunda, o gol do Guilherme, abre o placar, defesa do Penapolense, dormiu no ponto, o Guilherme estava esperto, acerta um belo chute de perna canhota, a bola bate na trave e entra, o goleirão... Renan, camisa 11, deu um sinal ali, parece que está tudo bem com ele, o cruzamento é bom, que bola perigosa! Fez o corte, essa o torcedor do Capivariano, daquela segurada na respiração, quase atrás, Gustavinho, na grande área, chegou, cortou, sobrou com ele, Uri, fez bom o corte, driblou, pintou o passe para trás, pintou o gol, ninguém de Capivari para colocar o Penela para marcar, o terror ali no sistema defensivo do Cap, ficaram só assistindo a troca de passes, bola perigosa, recuperação, passe na entrada da Uri, não desistiu, correu, correu, pegou o goleiro, largou, mandou para fazer a defesa! Autorizado, já estão, Guilherme pé direito, que golaço, 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 golaço! Guilherme, 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 camisa 7, 43, toca a luva, a goleira não deu para o Marlon, gol, e tem que comemorar e vibrar, ele pulou no alambrado, recebe um cartão amarelo ali, do Jefferson Silvestre, mas olha Jean, que golaço de falta! Golaço, golaço, perfeição na batida, fazia muito tempo que a gente não via um gol de falta tão bonito, pode ter certeza, Guilherme, dois gols, tem mais Capivari no ataque, olha o chute de longe, que bola perigosa! Perigoso do campo, oportunidade do Pena Polessoa, olha o chute de Gustavo Donglas! Rodrigo Bonfim, bom passe, Luiz Felipe dominou, bateu, perdeu o terceiro, não estava feito desenhado! Gustavinho, aberto pela esquerda, recebeu, João Pedro na ultrapassagem, Uri de pé esquerda, batida, o Marlon fez a defesa, domina, valoriza, fica próximo ao escanteio, bonita, jogada, jogadaça, o passe para trás, Pitogol furou, sobrou, bateu, no travessal não entra! E Uri, ele deu o tapa, já saia para comemorar, que jogadaça do Guilherme, jogadaça! Temos o replay, olha que bela jogada, Guilherme, esse Guilherme está demais, Janzinho! Jogadaça, jogadaça do Guilherme, realmente o melhor homem em campo, no individual, no coletivo, recompõe, joga para o time, mas é o cara que realmente vem se destacando aí. A primeira dele, o passe, colocou na frente, olha o terceiro gol, defesa, aça do Marlon! Foi trocando passes, impressionante a velocidade e a precisão na hora dos passes, defesa, aça do Marlon! Essa vai para o DVD, Marlon! Juninho, vem na cobrança, escanteio! O levantamento! Gol! Do Capivariano! Aumenta o placar, 3, 3 a 0! 3 a 0, Capivariano, Jean Caetano! Aí não tem o que fazer, né? Bola bate, rebate, sobra com ele, Juninho! O cruzamento! Aumenta o gol do Capivariano, gol dele, camisa 9, 1! Primeiro gol na partida, 4 a 0, aí não tem jeito, né, Tiagão? Aí virou passeio, virou goleada, 4 a 0 aí para a equipe do Capivariano. Você vendo aí no replay, confusão, Juninho acabou, a serra da área, o Gabriel, se fizeram passe é perigo, abriu o jogo, o cruzamento perdeu! Ô, Natan, meu garotinho! Desperdiçou o quinto gol, impressionante como troca passes bem demais, o Capivariano, o Natan perdeu um gol feito. O torcedor do Penapolense aplaudindo a boa partida que fez o Capivariano, fim de jogo por aqui, Penapolense 0, 4 para o Capivariano.